Ora bem, meus putos do aço, estamos aqui de volta com o David, com o nosso Evolution pela primeira, é a primeira vez, antes de mais jovem, bom dia, diz lá, como é que era aquele anúncio, bom dia, bom dia, bom dia, era uma coisa assim, pronto, exatamente, acho que é a primeira vez que tu, porque o rádio montei eu, o rádio montaste tu, o rádio que está ali, que anda a pinta, sabe o que é, a malta começa a ver os vídeos e roubou-me o trabalho, basicamente montei porque foi só, tinha as fichas já, foi tirado, é direto, Hoje vamos fazer aqui uma instalação de alarme, de alarme, porque um Evolution na rua, não vale a pena estar sem alarme, porque um Evolution na rua sem alarme, agora já posso dizer, o Evo não tinha alarme, mas agora já tem, quer dizer, tem alarme, ele tranca a coisa com a chave, se calhar é um alarmezinho, é provável que ele até tenha um alarme original, que os Evos traziam alarme quase todos, traziam o alarme original, pois ele tranca, acende piscas e o caralho, mas é uma tanda, ou seja, só dispara se abrirem as portas, Se alguém conseguir entrar para dentro do carro, fazer ligação direta, antes ou não, antes ou não, sem abrir a porta, ele não dispara, portanto, este acaba por ser mais seguro, olha, este alarme que a gente vai aplicar aqui, E este depois, vamos mudar isto, este aqui vamos a metasystem, metasystem, pois tens aqui a especificação dele, que é o EZCAN, EZCAN, Evo, Evo, isto é tipo específico? Não, ah, estava a ver, é coincidência, é coincidência, isto é um alarme chamado alarme passivo, é um alarme que utiliza o comando original, vai ficar a funcionar com o teu comando original, ou seja, não temes comandos à parte? Ok, sim. Ele vai utilizar o teu comando original, ele interpreta os sinais que o teu comando dá ao carro, e vai interpretá-los como acionar ou não acionar, ou desativar. Ok. É pá, neste momento, no meu ponto de vista, este alarme da meta é um, pá, se calhar há alguém a ouvir isto e há de discordar, mas pronto, não conseguimos ter as opiniões uniformes, para mim é o melhor alarme que existe no mercado, sem sombra de dúvida, como passivo, por isso é que ele vem para cá, o alarme, o alarme é, a empresa que o vende é só de espera, depois há de ter os contactos, há de pôr aí os contactos aí da empresa, na transcrição, sim, ele tem todo o tipo de alarmes, a meta neste momento está muito forte neste aspecto, tudo que seja CANBUS, pá, eu não tive um alarme que não fosse compatível com o carro em questão. Ok, e ele traz o quê? Faz aí, olha, dá-lhe aí, ah, o unboxing, o unboxing, vai ser o agonia do barreiro, é, é, o agonia do barreiro, mas só para os alarmes, só para os alarmes. Então, olha, esta é a central, pronto, também não vês assim grande coisa. É bom, fogo, é específico, não, a gente dá a tanga no vídeo, diz que é específico. É específico, é bom, é bom, é específico, traz a central. Nestes alarmes não vês muita coisa porque, aí está, não tem comandos, não é? Mas, se eu te posso mostrar, posso-te mostrar, isto é o LED do alarme que é de colar no vidro, fica com a informação depois do alarme, é mais um para assustar, que é mesmo assim, diodos que por acaso para este carro vão fazer falta, para este carro vão fazer falta, esta sirene, é a malta, é pá, essa sirene, essa sirene é mesmo fininha, depois vocês ouvem a tocar. Pois é, é aquela que toca bem, não é? Toca muito bem, veja, sim. Sensores volumétricos para detectar movimentos interiores do carro, traz os dois. Sensor do capô, a cabelagem toda para fazer a ligação do alarme e esta cabelagem, é que está aqui, é para o sensor do capô para passar para dentro do carro. Pois é, é plixi para aí fora, os autoplantes para meter no vidro, pronto. Olha, eu já sei que a malta vai dizer assim, é pá, o Yuri, mas se não tem o módulo dos vidros, não vai subir vidros quando trancas? Olha, este carro, este carro em particular, há várias condicionantes, olha, a primeira é este papel que você tem aqui. Pois, por isso é que eu te fiz aqui, eu já pus aqui esta faturazinha de parte, porquê? Para vos mostrar uma coisa. Eu acabei de substituir o elevador da porta atrás e um cabo de assofagem e vocês têm, estão a ver aqui o preço. O elevador de vidro da porta atrás, 95€ e 98€. Olha. E por norma, por norma, quando a gente tranca os vidros, o carro com os vidros sobem, eles ficam a fazer um bocadinho de força extra. Eu vou tentar explicar, há muita gente, sim, há muita gente que me pergunta isto e eu explico facilmente. Os carros têm sistema conforto e vocês aí em casa, de certeza, com ter algum carro com sistema conforto, vocês se retirarem a bateria, têm que voltar a ensinar a subir o fio. Exatamente, sim, é verdade. Porque ele só boas bocadinhos, porque ele tem que reconhecer o fim de curso. A partir do momento que ele conhece o fim de curso, tu podes estar lá há 15 dias a injetar informação, porque ele não vai passar do fim de curso. Não passa mesmo. Nestes carros antigos não têm fim de curso, ou seja, se tu ficares lá há 15 dias, ele fica 15 dias a fazer força. Qual é que é a questão? Se tens os vidros abertos e mandas fechar o alarme, porreiro, tudo bem, ele vai fazer a função dele e acaba por desligar. Se tiveres os vidros fechados e fizeres isto, ele vai fazer o mesmo e vai ficar a esforçar, sempre a esforçar. Acaba por parar de fazer força, mas faz sempre um pouco. Ele acaba por parar de fazer força. Ele próprio para o consumo, quando chega ali a x amperes, que eu não te sei dizer agora, o próprio módulo corta sozinho, mas não te livres 3 ou 4 segundos ali a fazer força desnecessariamente com o carro desligado. E depois se partir, mais de 95€ vezes 4, vezes 4. Portanto, é verdade, não vamos montar o módulo de vidros, vamos montar o alarme. Vamos montar o alarme, vamos passar para a montagem. Normalmente, sem o módulo de vidros. Vamos embora. Olha, achas que isto vai dar para montar os máximos? Olha, eu não sei. Vamos sentar? Não sei, não te consigo dar a certeza. Vou-te explicar. Estes alarmes, como disse há bocado, interpretam os sinais que o comando dá ao carro, a interação do comando com o carro. E muitas vezes é necessário nós irmos buscar os piscas como confirmação. Agora tem que ver o esquema de ligação dele, tem que ver como é que ele funciona e daí para a frente a gente já vê como é que dá. Se der para ligar os máximos... Fica, que é característico. Vamos embora. Atação? 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 Tchau, tchau. 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 E olha, mais um videozinho, mais uma segurançazinha para o Evo. E um grande gás. 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 Obrigado.